Fundada em 22 de abril de 1532, Itaim, Estância Balneária, município de interesse turístico, de grande importância histórico e cultural para o país, completou em 2022, 490 anos. Conhecida como a segunda cidade mais antiga do país, Itaim carrega a cultura em seu DNA. E a nossa história cultural é a história cultural do país, com grandes personagens como o Padre José de Anchieta, Benedito Calixto, Emílio de Souza, entre tantos outros. Destaque também para as nossas festas tradicionais, como o Reisado e a Festa do Divino de Itaim, com mais 300 anos. Por aqui, a música, o teatro, o artesanato, a dança, as mais diversas linguagens, unem-se à nossa geografia e fazem de Itaim um município único e diferenciado no estado de São Paulo. Em 2021, Itaim participou do programa Juntos pela Cultura e tivemos a honra de ser o único município do estado a ser contemplado nas sete chamadas públicas. Mais gestão, capacitação revelando o SP, tradição, arte urbana, revelando o SP, circuito SP e virada SP. Essa última nos concedendo o prêmio de Catal Cultural do Estado de São Paulo. Com uma mobilização conjunta entre artistas, poder público e amigos da arte, realizamos todas as chamadas públicas com grande êxito e escrevemos importantes linhas na história da cultura do nosso município. A chamada tradição molda-se perfeitamente em nossa vocação histórica e cultural e constitui-se uma grande oportunidade de dar luz e salvaguardar as nossas manifestações tradicionais. Em 2021, em nossa participação na chamada pública Tradição SP, Itaim produziu um documentário sobre a festa do Divino de Itaim, realizada há mais de 300 anos aqui no município. Realizamos uma pesquisa profunda, localizamos acervos, captamos a memória oral, digitalizamos documentos importantes, gravamos em estúdio os hinos da Bandinha do Divino. Enfim, conseguimos produzir um documentário sólido e de suma importância para o município. Foi o primeiro documentário oficial de Itaim. Agora, em 2022, o nosso projeto propõe a realização de um novo documentário, dessa vez sobre a cultura indígena e a sua importância no desenvolvimento histórico e cultural, não só de Itaim, mas de toda a região. A cultura indígena é de fundamental importância para o litoral paulista e está presente em vários setores, como na gastronomia, no artesanato, no vocabulário, com várias expressões, incluindo também os nomes das cidades, como Itaim, que em Tupi significa pedra que canta. Valorizar a cultura indígena é fundamental para que as gerações futuras possam conhecer todo o potencial que o patrimônio material e imaterial dela pode nos presentear. Isso valoriza a nossa identidade e preserva a nossa memória. Nosso desejo é que esse documentário carregue o ontem, o hoje e promova uma reflexão do amanhã, do indígena, não só em nosso território, mas em toda a região e em todo o país. Que esse documentário constitua-se um grande documento de pesquisa e salvaguarda da nossa cultura tradicional e possibilite o acesso de todos através das ferramentas de inclusão e acessibilidade. Estamos prontos para, juntos ao governo do Estado e amigos da arte, descrevermos mais um capítulo de nossa história e exaltarmos a cultura tradicional de São Paulo. Estamos prontos para receber a todos de braços abertos na pedra que canta.